Eu nem sou rico nem sou pobre, mas sou homem feliz. Onde eu passo, um chora e outro ri. A terra não treme, mas a noite escurece. Mais um filho que nasce e uma família que cresce. Eu já fiz as minhas preces, entreguei a meu Jesus. Não demorou foi nada, logo eu a recebi. Um prato com muitas bênçãos. Era sempre que eu sonhei de ver nele preparado, o coração desenhado pelo grande Jesus. Ô meu pai, muito obrigado. A folha da bananeira de vento ficou madura. Quem é uma mulher casada não tem a vida segura. A cova só vem aberta esperando a sepultura. Eu não tenho razão da morte, porque a morte matou meu pai. A gente matava as preces, mas se ela mata não vai. Se ela começa a te matar, junto por Deus, porque ela não matava mais. Como é que é isso aí? Chama na bota? É o quê? É show, papai. Chama na bota. Chama na bota. Mesmo amigo de Lilinho, é isso aí, meu querido. Que Deus te abençoe, eu sou fã seu. Quando eu entrei, viu André, no... É para você que é André, né? É. Quando eu entrei no Instagram, de repente assim, que contei, aquilo me chamou a atenção, de ver um guerreiro. Minha neta. E a senhora também. Minha mãe, minha mãe. Seu filho, né? Meu filho, minha neta. Minha filha seria minha filha. Olhe para sua mãe e diga assim. Olhe para as pegas da mão dela. Já vou botar o meu pedaço na minha cabeça, para fazer um trabalho para você aí. Vamos lá. Olhe para ela e diga assim. Minha mãezinha querida. Minha mãezinha querida. Mas me dê uma coisa. E aquela camisa do Vasco? Leizão. Rasgou toda, deu? E eu vi, hein? Ah! Olha aí. Olha aí. Estão vendo? Eu estou aqui. Estou no orgulho. Com a minha família. Estou estrada. Já, já. Vamos lá. Então vamos lá. Fazer um verso para sua mãe. Vamos lá. Diga assim. Pega na mão dela e diga assim. Minha mãezinha querida. Minha mãezinha querida. Chave do meu coração. Chave do meu coração. Tenho muitas coisas a lhe dar. 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 Muto abraço. Muto abraço. E muito aperto de mão. Muto aperto de mão. A senhora. A senhora. É o caminho que eu ando. É o caminho que eu ando. É a luz que me alumeia. É a luz que me alumeia. É a luz que me alumeia. O lençol que me cobre. O lençol que me cobre. A água que eu bebo. A água que eu bebo. A comida que eu alimento. A comida que eu alimento. A comida que eu alimento. É meu pão. Meu pão. De cada dia. Cada dia. Sem a senhora. Sem a senhora. Eu não sou nada. E com a senhora. Com a senhora. Eu sou filho e liu. Da Rezende. Da Rezende. É, senhor papai. Então, pessoal. Eu vou levar vocês ali para botar um pouco do meu trabalho. Esse é promegui também, viu? É. Aqui em casa, todo lugar promegui na minha casa. É? Isso aí, cara. E a gente vai fazer o ritual ali. Então, eu vou levar vocês no meu terreiro. Para vocês chegarem lá e dizerem assim. Paquete. Esse é o terreiro. Mas, antes disso. Antes disso aqui. Tem aqui uma bebida. Eu quero que você me diga. Sete vezes encarregada. Sem se rir. Sem tomar coigo. Vaca preta e boi pintada. Quero que você me diga. Vamos lá. Diga assim. Eu quero que você me diga. Eu quero que você me diga. Sete vezes encarregada. Sete vezes encarregada. Sem se rir. Sem tomar coigo. Sem se rir. Sem. Sem tomar coigo. Sem tomar coigo. Vaca preta. Vaca preta. E boi pintada. Diga. Diga. Diga ligeiro. Sete vezes. Quero que você me diga. Sete vezes encarregada. Sete vezes. Sete vezes encarregada. Sete vezes encarregada. Sete vezes encarregada. Eita pode. Essa aí vai ser isso. Olha. A cana é feita do pau do ar. Aqui a gente veste. A gente não cai. Essa bebida aqui. É uma bebida. É uma bebida. Que sempre para o Antônio Belo. Olha. O cheiro está aqui. É boa? É boa. Tem certeza? Calma. Chama. Quero que você diga assim. Andréia. Tu está fazendo o que aqui Andréia? Andréia. É ela aí. É o que tu viu? Andréia. Iô. Tu está fazendo o que aqui Andréia? Vamos beber Andréia. Mais titio. Vamos beber Andréia. Mais titio. Bora. Eita. É. Sempre assim. Não é? Não é? É alegria? É. É. Tem medo não. Ah, é fácil. Ali, para o aguardinho, por dentro. Gostou, não? Eu vou. Quero dizer para vocês. Que esse trabalho aqui meu que eu faço. Realmente até meio assim. Não é assim problema. E que seja assim. Do mal. Eu receber os clientes. Dando bebidas. Essa bebida que tem aí. Eu quero deixar bem casa para vocês. Que vocês não encontram. Não encontram. Nem comércio para vender não, né? Entendeu? Aí tem o meu de abelha. Tem o Angico. Que é da terra de vocês. Está, né? Jatobá. Acaraúba. Que é da nossa aqui. Tem a raiz de Guajiru. Tem muitas raízes aqui, né? Nessa bebida. E tem o meu de abelha. E esse meu de abelha aqui. Que a gente prepara nela. A gente bota só um pouquinho da cana, né? Para fazer essa menina. Que chama por aí uma sagrada. Já chegou na aldeia Tambá? Cheguei na aldeia Tambá. Já chegou na aldeia Tambá? Cheguei. Não. Já chegou na aldeia Tambá. Só para ver. Só para ver. Os índio. Os índio. Dançar. Dançar. E dançar homem. dança homem e dança mulher só para ver nós indo dançar quem chega aqui não quer mais voltar só para ver nós indo dançar ou pisa e vamos pisar pisa na terra bem devagar a terra deu e a terra dá paja Antônio para trabalhar quem pintou a louça fina foi a flor da maravilha pai do filho Espírito Santo filho da Virgem Maria meu Deus me escutar e me ouvir bote no Pai bote o pensamento nela feche os olhos e abre a boca diga assim meu Pai neste momento neste momento te peço eu peço bote bote aquela nanzinha aquela nanzinha lá da pipa abre a pipa nos meus braços nos meus braços eu quero dar a gravata dela quero dar a gravata nela e para sair dos meus braços vai sair dos meus braços vai dar trabalho vai dar trabalho não é mamãe? não é mamãe vai lá lá aí eu passei nove e meia e quatro dias aqui nessa maleta quando eu nasci fui mudo, subo sem falar nada aí minha aí quando eu comecei a falar vem papai, mamãe aí fui pegando as palavras mais quando eu cresci eu comecei a dizer quando eu saí de casa minha mãe me encomendou que eu não me abri esse aguardente nem comi esse avoador casar com diga quem diga tem valor quando isso rima é show papai uma coisa eu vou dizer e uma coisa eu vou contar que gosto da morena tem o dia de carear meu amigo e meus irmãos olhem para o parê Antônio e prestem atenção quem chegou na nossa aldeia de Atambá foi pedir da região lá de Cacimba de dentro ou de fora? Lagoa de dentro Lagoa de dentro Lagoa de dentro é aqui ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salve a Mãe Natureza. Salve o Pai de Antônio. Salve o meu irmão Potiguara. Salve. Salve a minha família. Salve. Salve as matas. Salve a rua. Salve o pó. Salve as estrelas. Salve a nossa mãe terra. Salve a nossa mãe Jurema. Salve o meu penacho. Salve o meu colacho. Salve o meu maracá. Salve o meu louco. Salve a minha lança. Salve a minha terra. Salve a nossa mãe terra. Salve o de canto. Salve o de compado. Salve. Salve o meu louco. 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 Onde a aldeia não vai, ou pra ver, só de dançar E dançar o que dança a mulher Ou pra ver, só de dançar E dançar o que dança a mulher Ou pra ver, só de dançar Quem chegar aqui não quer mais voltar Ou pra ver, só de dançar O que, o que, se vão virar Vida na terra, vem devagar O que, o que, se vão virar Vida na terra, vem devagar Já chegou na aldeia não vai, só de dançar E já chegou na aldeia não vai, só de dançar E dançar o que, se vão virar Ou pra ver, só de dançar E dançar o que, se vão virar Ou pra ver, só de dançar Quem chegar aqui não quer mais voltar Ou pra ver, só de dançar Essa, eu afineci a ela Porque é tão bom vocês Que mora no Rio de Janeiro Que mora em São Paulo Que mora na Paraíba Que mora no Pernambuco Que mora até fora do Brasil Pode ser uma casa de ouro Toda obra, eu sempre digo, o que é feito pela mão do homem, ela racha. O que é feito pela mão do homem, racha. Mas o que é feito pela mão do nosso Pai Criador, nosso Pai Tupã, Deus, nosso Figurani, não racha. Eu tenho orgulho de dormir na minha casa todas as noites. E agora todos os dias. Voltando ao meu pé da Terra Santa aqui. E agradecendo a ela. Eu podia aqui, eu sabia que você vinha hoje para cá, né? Eu podia estar todo pintado aqui, ó. Não quero me pintar hoje. Sim. Aí depois, aí depois eu vou me pintar. Com a tinta natural. Porque para me ser índio, não precisa eu andar aqui no Baracá já pintado. Existe tanta montagem. A gente olha para o olho, a gente vê na hora. Mas o que vem debaixo me ativa. Sou um cara feliz sou. Abençoado sou. Tem minha mãe ao meu lado. É por isso que eu digo. Eu sou filho de um homem. E filho de uma mulher. Minha mãe se chama Copa. O meu pai é Manoel. Eu não tive tanta sorte que ele livre. Tentei meu pai ao meu lado para escutar o meu verso que eu já tinha preparado. Meu pai morreu e eu fiquei cinco anos. Hoje eu estou com sessenta. Cabelo branco, mas sem gelar a minha saúde. Minha vida. Porque eu só tenho ela. Se eu tivesse dez vidas, eu perdia uma e ficava com nove. Cada cara que tem sua vida tem que gelar. Porque só temos uma mesma. A vida não se compra com dinheiro. A saúde também não se compra com ouro. Nós temos que gelar. E hoje existe tanta... Dizemos assim com o camarada. Rapaz, eu tenho poder. Nós, os pais realistas, não temos poder. Não adianta botar na rede social. Eu tenho poder. Você não tem poder de nada. O poder vem ter a Deus. Não adianta. Eu queria dizer assim, Deus, faça que eu venho. Não faço. Porque eu não tenho esse poder. A gente vê tanto mentiroso. Eu tenho o poder. Eu e... Esticando... Você não tem poder de nada. Até cada um não tem poder. O poder tem Deus. E é por isso que eu digo. Vou te abraço para o Gustavo. E agora o povo pega para o castigo. Vamos lá. Todo índio é guerreiro. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PANCADA DESSE JEITO Só TIRILIL Que eu vou cantar um ritual Que quando a pessoa Está querendo subir Lá na frente, lá em cima Estoura uma turbina O avião fica sem força, né? Né? Concorda comigo? O bar aqui é grande Tem tanta gente subindo No nome de Pajé Antônio, eu estou só aqui Só rastejando Uma hora você vai cansado de verdade, viu? Ele tem 41 Eu ser feliz não precisa voar Fico na minha casa, não durmo Peço todos os dias a Deus É por isso que eu digo Esse ritual que eu vou cantar aqui agora Com muito respeito é a felicidade De todos os nossos amigos Aqueles bons e aqueles ruins Que falam do Pajé Antônio Que falam do TIRILIL Que falam do André Que falam do nosso povo brasileiro Mas eles são felizes E esse ritual é novo É desse jeito assim Não é não, minha irmã? Está feliz? Está gostando do nosso trabalho de Pajé Antônio? Vamos lá Todo mundo assim Todo mundo assim Todo mundo assim Não é? E aí, brother? E eu digo Esse cara não é de nada Parceiro, brother E aí eu disse E aí, maluco Para ele estar pegando aqui agora Para ele Aí eu distraí ele no ritual Uma vez mais Estou gostando, maluco Esse... Calma Vou jogar o português para tudo Aí comecei Pega cabança e fala se mete Pega cabança e fala se mete Coloca essa língua de quem fala mal da gente Quem deu esse nosso sobrizo 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 Desamarre as correntes Deixa o Pagã trabalhar Tchau papai! Agora pessoal, é o Toré Eu estou cantando com todo Toré, né? E a gente não pode cantar tudo numa vez, tudo na hora, mas tira livro Eu fico com você, cara, porque você é um cara humilde mesmo Você é um cara de sucesso Obrigado E tem qualidade É pequeno no tamanho e grande no conhecimento, né? E que o inimigo que vive ao redor de nós nunca vai chegar a tirar o nosso pão de cada dia Nunca Nunca vai tentar tirar o nosso conhecimento Porque a armação, né? É o que não falta, né André? E quando você trabalha de verdade Você ganha a confiança do seu pão Ganha pessoas que você nunca viu Você imaginou hoje, naquele dia que você ligou O Pagé, não sei se é onde, é só o Pagé Como é que a gente pode entrar lá? O que é que eu digo para você agora mesmo? O que é que você está achando aqui agora? Eu estou achando maravilhoso Feliz mesmo? Feliz com certeza Você imaginou de você estar aqui hoje? Não Nada mesmo O que é que você está achando mesmo de verdade? Eu estou achando incrível É uma alegria Uma alegria que eu estou aqui Meu coração hoje está tão assim aberto Acho que é uma alegria que eu chego aqui Segunda vez, né? Segunda vez Segunda vez Quero agradecer e te levar a Deus A você Pagé Muito obrigado E a seu filho E a sua filha Muito obrigado E a sua esposa Tudo da família É A alegria que eu tenho Um código Meu coração está aberto Sucesso Se você pode estar comigo Pode ir O meu coração Da IBR E você é um Sucesso Com tudo É um Pagé É uma alegria Que assim Você abriu Abriu as portas Abriu as portas Abriu as portas Pra gente chegar Pra A minha Seu Bia André Se a minha família Se a minha família Que veio de Rio de Janeiro Era André E Galça Queria Conhecer Mas tava na praia Mas Galça Só queria viram Vamos pro Pagé Então vamos lá Que o Pagé Eu tava aqui Gente boa Gente alegre É isso que eu vou ligar a você, é só um leguinho, Deus abençoe a você a tudo. Valeu amigo, seu filho que quer. Não pessoal, é assim né, eu acho interessante assim, é porque a gente está com pé toda noite, né? É um trabalho bacana realmente, eu sou fã do seu trabalho mais, falar a verdade, eu sou fã mais trabalho dele do que o trabalho de Tiringa, porque Tiringa já é o mundo Música Estou aqui, olha, toda honra, toda honra para o senhor. Eu acho que é bem chegando. Meu amigo Tirelio, chave de toda nação, para você um abraço, para a tua família um aperto de mão. Desejo para você meu guerreiro, saúde e felicidade, seja um cara que você é forte, guerreiro, talentoso, um cara cheio de inteligência para fazer. Porque nós não somos sábios, sábios é a Deus, a gente é um pouco aprendizado dessa terra aqui. Mas o nosso confessor grande é do Papai do Céu, né? Ele quem dá para nós. Mas tudo que ele dá para nós, o inimigo que é de repente destruído, quando ele chegou. Tanto não é assim, que é o seu trabalho. Trabalho com humildade, com simplicidade. E assim eu quero ser. Porra esse nome meu pai me deixou, né? Eu só paguei há 25 anos, 26 anos de pagar lança. Não faço milagre porque eu não tenho, porra. O chover também não faço porque eu não posso, né? Tudo isso a Deus do Pai do Norte. Faz aqui cara, homem pequeno, homem grande, mas é isso aí. E a língua do homem? É isso aí. É a língua do homem, é a língua do homem.